Então, não é de agora que a gente é abandonado, mas, infelizmente, eu particularmente achei que o Aleila Pereira na presidência seria uma luz no fim do túnel, que ia acabar até pelo discurso dela, pelas coisas, seria um tratamento diferente, mas, infelizmente, a torcida do Palmeiras não é ouvida em nada. A gente soltou uma nota aí, lamentando, discordando e exigindo que fosse mudado, mas, infelizmente, não só nós falamos, uma torcida toda no geral, até quem não vai vir para o jogo, até quem não vai vir aqui, até pessoas de fora de São Paulo lamentaram o horário do jogo. Não é questão da mudança, é a questão, é a forma que foi. O Internacional bateu o pé e conseguiu voltar para os outros 16. E conseguiu para os 16. O Atlético Paranaense bate de frente e está aí, final de Libertadores, final de Recopa, ano passado foi campeão da Sul-Americana, esse ano estava na final de uma Libertadores, um Atlético Paranaense. Os Gambá bateu de frente e falou, meu time não joga se minha torcida não for para a Goiânia, você entendeu? Então, assim, falou que não ia jogar e não jogou. Aí teve que remarcar com a torcida deles lá, você entendeu? E a nossa, infelizmente, a gente é abandonada. Então, assim, com certeza, eles vão assistir esse vídeo, vão chegar até nele, então está na hora de acordar. 2023 está aí, 2023 está aí. Vocês não vão ficar nadando nessa fase boa que o Palmeiras tem, que é fruto de trabalhos passados. O Jorge estava falando no começo do programa, esse ano, desde Montevideo para cá, mostrou a importância da torcida do Palmeiras no geral quando está unida. Então, acho que a gente tem mais dois jogos aí, né, para acabar o nosso ano aqui em casa. Então, a gente conta com a ajuda de todo mundo. Complementando o que o William falou aqui, quarta-feira vai ser, faz tempo que a gente não faz um mosaico com placa, né, aqui no nosso estádio, pós-pandemia. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba do mosaico depois, mas para sair bacana, tem que todo mundo entrar cedo. Amanhã a gente vai explicar, que nem o William falou, colocar nas nossas redes sociais o momento que vai ter que levantar a placa, etc. Mas o importante é, rapaziada, entrar cedo, quarta-feira. E a gente também aqui já está quebrando a cabeça para o jogo da semana que vem, porque, como a gente falou, esse ano, acho que o Palmeiras ganhou o Paulista, ganhou a Recopa, está para ganhar aí o Brasileiro. Mas o mais importante foi ter mostrado a união, que quando a torcida do Palmeiras está junto, é, cara, impressionante. Foi no Uruguai, foi, apesar de a gente não ter ganho mundial, fez uma diferença absurda lá. Teve um jogo com o Atlético Mineiro em Minas. Então, o principal é a festa que a gente vai fazer aí para esses jogos aí, e a gente conta com todo mundo aí, tá bom?